Ao entrar em um site de compras ou aplicativo de comidas e escolher o produto, o consumidor agora tem a opção de pagar com o Pix ali mesmo, sem precisar ir ao aplicativo do banco. Ficou mais rápido ainda. Eu entro no e-commerce, seja ele qual for, e lá no e-commerce, geralmente, para fazer o pagamento, nós temos algumas opções, como boleto bancário, como cartão de crédito, cartão de débito. Nós, nesse caso, teremos mais uma opção, que será a opção do pagamento via Pix. Então, eu vou ter mais um botão na plataforma, que eu faço esse pagamento através de, instantaneamente, a comunicação com a instituição financeira. Do lado dos lojistas, também facilita pagamentos de contas, de fornecedores, tudo de forma instantânea. Em tempo recorde, menos de um ano, o Pix já é usado em 70% dos pagamentos. Só perde para o dinheiro, e por muito pouco, 1%. Essa mudança agora faz parte de uma série de adequações para tornar o Pix ainda mais eficiente. Eu não ando com dinheiro mais na carteira. Andar com dinheiro hoje em dia não dá, né? Aí a gente, com o celular, o tempo todo na mão, é sempre o Pix. Bem mais fácil para a gente. Se eu tenho dinheiro, eu prefiro pagar em dinheiro, se não é Pix. Pix ajuda muito a gente hoje. Em breve, o cliente vai poder optar também pelo Open Banking, quando os dados bancários são compartilhados entre todas as instituições financeiras. Eu poderia ter lá 20, 30 anos de relacionamento com uma instituição financeira, que este bom relacionamento só servia de referência a ela mesma. Se eu fosse para outro lugar, teria que iniciar todo um histórico de relacionamento. Dessa forma, não, eu já posso levar essa minha vivência dentro da economia para qualquer outra instituição que eu queira abrir um novo relacionamento. É bom reforçar que cuidados ao comprarem sites com o Pix são os mesmos que você deve ter com o seu cartão de crédito. Cabe a nós, cidadãos, usuários desse sistema, os cuidados de procurar saber com quem nós estamos nos relacionando também, né? Não vou estar oferecendo informações, principalmente senhas, né? Em sites, em organizações, em situações que eu não tenho a segurança de quem há contraparte.